Música Minha vidinha mais linda do mundo! Oi meu amorzinho, vamos lá começando a semana com aí produtos, comprinhas da abelha rainha que chegou essa semana e aí resolvi pular alguns vídeos que já tava postado aqui, programado pra colocar esse primeiro pra poder despachar, pra poder entregar pras clientes as encomendas delas então vou começar aqui com esse vídeo maravilhoso de semana Se você gosta da abelha rainha, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal a gente sempre vem aqui com produtinhos da abelha rainha, produtinhos da marca que eu sei que vocês gostam muito tem muitas meninas que estão descobrindo a abelha rainha, conhecendo eu acho que seria muito bacana você já aqui se inscrever e me seguir aqui no youtube temos uma playlist aqui recheada de vídeos da abelha rainha eu acho que vai ser bem bacana, é bem importante pra você que tá revendendo agora pra você que tá provando os produtos agora, conhecendo os produtos agora, né eu acho que seria bem bacana você já seguir aqui, ó, e seguir também a abelha list, né você conhecer todos os vídeos da abelha rainha que temos aqui no canal então bora começar esse vídeo aqui está o saco, Vitória distribuidora, obrigada Vitória sempre uns fofos, sempre muito dedicados, a Vitória sábado cedinho, estava aqui na porta da minha casa pra entregar as encomendas eu não esperava que eles fossem vir no sábado, né, porque afinal é sábado mas eles estavam aqui, lindos, maravilhosos, meninos sempre muito atenciosos que é a distribuidora, sempre um amorzinho comigo, sempre me tratando muito bem então, ó, obrigada Vitória, vou deixar aqui, ó, o banheirinho da Vitória você é de São Paulo, capital, e quer revender a abelha rainha, linete, luces entre em contato com eles, que eles tem aí todo o processo de como fazer pra vocês revender esses produtos, tá bom? e eles são uma empresa de muita responsabilidade, de muita dedicação, muito atenciosos as meninos de atendimento sempre muito fofas então, você é de São Paulo, quer revender a abelha rainha, quer revender algum produto, linete, luces entre em contato com a Vitória distribuidora, que eles são uns fofos, vocês vão gostar muito de trabalhar com eles pulei aí alguns vídeos, né, pra poder tá abrindo esses produtos da abelha rainha pra poder entregar pras meninas, pras minhas abelhas que compraram de mim, os produtinhos delas temos aqui o boleto, ó deixa eu ter uma observação não, não tem nenhuma observação quando vem faltando algum produto, a Vitória coloca uma observação falando que vem faltando algum produto e aqui, não tem nenhuma, graças a Deus abri, é uma super comprinha já vou contar pra vocês que, meu, tá muito pesada essa cola tem muita coisa aqui, tá? como vocês sabem, né, gente, aqui não tem só minhas coisas tem coisas de amigos também então, para de achar que tudo é meu aqui, não é? vamos lá ai, eu vou começar com um produto meu meio irônico, meio irônico eu vou começar com um produto meu porque eu tô muito louca pra fazer eu tenho um vídeo dele aqui no canal, mas eu quero fazer um novo vídeo dele entendeu? com vocês aqui também que é esse kit tratamento de queratina, ó inclusive eles mudaram a embalagem, gente não era essa embalagem antes eles mudaram a embalagem todinha a embalagem antes era laranja tinha a volta dos produtos e agora tá mais aí atual tá mais chique, mais minimalista e aí eu quero gravar um outro vídeo dele aqui com vocês tem um vídeo dele mas é um vídeo muito antigo acho que esse vídeo que eu gravei dele tem uns 4 anos foi quando eu comecei a conhecer a abelha rainha então, eu quero gravar aí um novo vídeo desse kit aqui esse daqui é meu e tem outro, ó esse daqui é da minha prima, tá? um é meu e o outro da minha prima tá? enxergou, cara e nossos íris são dois kits, então meu e dela aí temos aqui um óleo nutritivo facial, ó da Renovil gente, não vou lembrar de quem é o quê eu acho que esse é da Luciana se não me engano, acho que é da Lu um óleo nutritivo que eu tenho esse óleo tá? inclusive, eu até falei no último vídeo de produtos melhores produtos de 2019 da abelha rainha ele tava na lista a única coisa que eu não gostei dele na época não sei se eles mudaram agora foi a embalagem que quebrou muito fácil o dosador o dosador quebrou assim em questão de dias ou ele já veio quebrado uma coisa assim porque deu uns 5 dias de uso já rasgou o dosador então, o que eu não gostei desse produto foi a embalagem eu espero que tenha mudado que ele esteja um pouquinho mais forte, né? porque é chato, né gente? aí temos aqui que é isso? que é isso? um pó facial transformador ó temos um pó aqui transformador um pózinho facial aquele pózinho solto da abelha esse acho que é da minha irmã aqui também dermopass creme pra afinar os pés que eu tô cansada de falar pra vocês que essa linha dermopass pra mim é uma das melhores linhas da abelha rainha que é uma linha que resolve mesmo se o seu pé é aquele pé de roça que deu aquele pé de criança descalça a vida toda ele vai resolver o seu pé pode ter certeza que ele vai tirar todo o calo todo o casco toda aquela coisa ruim ele vai tirar então eu gosto muito dessa linha é uma das linhas da abelha rainha que super funciona aqui também creme seco-barriga olha aqui mais um seco-barriga que eu não lembro quem faz pediu mas esses cremes saem muito eu vendo muito deles creme seco-barriga aquele creme de firmador sai bastante isso aqui foi o seco-barriga que pediram não me lembro quem foi aqui também redutor celulite também também não lembro quem foi mas pediram também isso pra minha prima não lembro tô falando que esses gels saem muito mais um gel lipo-redutor olha só também tudo da mesma linha esse daqui com alga chofra composta esse gel lipo-redutor vende muito as meninas compram muito dele ai temos um perfume esqueci da minha mãe madeira do oriente ó não sei se é cheiroso nunca eu não vou sentir por aqui mas eu nunca senti o cheirinho desse não vou falar pra ela se ela gostou o que ela achou do cheirinho esse é do meu da minha mãe madeira do oriente fêmea comenta aí embaixo se vocês já usaram esse perfume se vocês gostaram temos também esse aqui da minha irmã o daimond eu tenho esse perfume aqui gente cara ele é muito maravilhoso ele é aquela imitação do fantasy da Britney Spears sabe eu sinceramente acho ele melhor que o fantasy ele lembra sim mas eu acho ele ainda melhor que o fantasy e ai a minha irmã amou tanto o cheiro em mim que ela pediu um pra ela ele é bem grande tem 75ml é bem bom esse perfume com uma devicibilidade maravilhosa na pele esse aqui é da minha mãe que é um time 60 anos ó ela pediu eu nunca usei essa linha mas a minha irmã ela usa o de 30 anos e ela ama tipo ela não fica assim até mandei um pra ela pra Portugal eu mandei um pra ela e a minha mãe comprou o de 60 anos quem também já usa essa linha há um tempo e tem o que falar dela comenta aqui embaixo o que vocês acham dessa linha aqui time tá eu tenho aquele ar dos olhos eu amo aquele espécie de galinha eu adoro vocês sabem que eu sempre compro dele o creme facial eu nunca usei tá então quem já usou o creme facial comenta o que vocês acham vamos comentando gente vamos comentando que vocês me ajudam que ai não fica só minha opinião aqui entendeu ah temos aqui um creme tensor antidade cirúrgica ó esse da minha amiga também da Lu olha só tem que usar direitinho tem que usar todo dia amiga dá efeito ó da Renovil esse eu amo toda a linha da Renovil acho que eles tem um efeito muito bom um efeito muito rápido também é uma linha que dá certo sabe é uma linha que funciona real na pele como muitas outras mas a Renovil acho que ela é a mais forte que tem aqui o Refnex também da Dermopass olha só a minha mãe também comprou já é o segundo que ela compra ou o terceiro acho que é o segundo que ela compra ela amou muito no pé do meu padrasto ó Refnex eu também não causei esse gente a minha irmã usou a Priscila e ela também amou falou que o que salvou real o pé dela foi esse que ele afina os pés ela comprou o kit completo eu lembro na época e é muito bom essa linha dos meus pés é uma das melhores temos aqui um gel protetor anti manchas pra tintura olha que legal não lembro quem foi que pediu mas tá aqui tá eu sempre tive curiosidade em saber como é que faz isso como é que usa isso gente foi minha mãe que comprou vou perguntar pra ela depois o que que ela achou é bom pra ter pinto o cabelo em casa né tem muito gente que pinta o cabelo em casa então acho que seria bom isso esse queridíssimo eu acho que é um dos produtos que eu mais vendo gente sério que é esse esfoliante de algas marinhas ó gente esse esfoliante é um dos produtos que eu mais vendo a vida toda eu vendi muito dele ano passado e é da Lau acho que a Lau esse que é o quarto dela se eu não me engano porque ela ama esse esfoliante todo mundo gosta dele eu também gosto muito dele tem no primeiro quarto também é muito bom esse esfoliante aí aqui também um cero concentrado potencializador das juventudes olha só eu tenho dele também eu tenho logo dois dele ele mudou a embalagem não era assim a embalagem mudou ó muito bom esse cero ele tem vitamina C ele tem vitamina C e E na composição dele ele é muito top gente eu tenho logo dois desse um fica na minha mala de viagem outro fica pra eu usar no dia a dia ótimo que não viu né que não viu é top creme de limpeza da Acneal facial 5 e 1 olha só também nunca usei esse quem já usou comenta aí tá esse é aquela linha de acne né pra quem tem a pele acneica aí fala aqui limpa as folhas controla o brilho combate acne e cravo olha só gente olha só que eu quero isso aqui comenta se já usaram esse creme se vocês acharam que é bom aqui um bloqueador de odores creme de odorante olha só que você achou da minha mãe é um creme de odorante normal bloqueador de odorante intensivo de odorante em creme em transpirante é isso mesmo odorantinha normal em creme um batom lindo aqui ó beijo doce também não lembro de quem que é eu tenho esse batom e eu acho ele a coisa mais linda é o nude com corzinha de boca sabe e essa linha cetim cara é um mate que não deixa a boca ressecada é um mate que deixa a boca aveludada sabe é a textura desse batom é muito boa muito boa mesmo ó pediram essa corzinha muito linda eu amo essa linha eu tenho bastante batons dessa linha meu preferido da vida creme time creme pra área dos olhos olha não lembro quem foi que pediu acho que foi a Lu também olha só Lu você vai amar isso aqui amiga ele é muito bom eu tô indo pro meu quarto frasco desse e é muito maravilhoso é um tipo de creme que pelo amor abelha rainha não tira ele de linha tá querida porque tudo que a gente ama sempre sai de linha né é uma coisa por favor abelha esse não amiga esse não aí temos aqui também uma água micelar isso aqui da minha prima ó água micelar loção tônica facial ó é bom mesmo a prima porque minha prima ela passa maquiagem gente todos os dias ela tá de maquiagem toda hora que você chegar na casa dela ela tá maquiada então é bom mesmo você deixa aqui amiga pra você tirar a maquiagem tá porque isso daí entope poros maquiagem no rosto entope então coloca uma maquiagem tá linda maravilhosa vai brilhar e depois que você voltar tira a maquiagem gente maquiagem estraga a pele se não tirar estraga então pega o meu camisilar taca no olho depois vai no banheiro lava o rosto pra tirar qualquer dúvida de maquiagem que ainda esteja muito bem prima gostei que você comprou tava precisando temos aqui um batom acho que é da Aline que é uma com celebridade ela ama esse batom Aline chegou amiga chegou o seu batom ela ama esse batom uma com celebridade até perdi as contas de quantas meninas já comprou esse batom gente eu juro eu acho que faz o que acho que é o sexto que ela usa por aí ela sempre compra esse batom não sempre acaba e ela pede de novo e pede de novo que ela usa pra trabalhar um nude bem delicado sabe aquela coisa bem boca mesmo que quase não aparece tem trabalho que não pode ganhar com batom igual o meu assim então ela gosta muito desses daqui aqui também da minha prima ó um fixador de sombra em pó da linha Shine eu tenho esse fixador e eu amo principalmente pra grudar glitter ele usa muito bem e não solto nunca mais minha prima pediu pra grudar fixar as maquiagens dela a mesma que comprou pra micelar é a mesma pessoa e por último música da minha mãe disfarce para cabelo aquele bastão que eu também vendo muito é um dos produtos que eu mais vendo é esse bastão pra cabelo gente sério na vez eu cheguei a vender 12 de uma vez 12 uma pessoa só comprou 6 você tem uma noção uma pessoa só comprou 6 ela falou na época que um desses dá pra ela uma semana mais ou menos e ela quis fazer um estoque porque ela usa todo dia que ela vai trabalhar ela passa todo dia no cabelo e ela levou 6 gente acho que deve ter que ela não comprou mais e acabou 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 temos aqui duas orelhistas da BGH olha a revista nova não sei ainda se vocês querem um vídeo dela mostrando os lançamentos falando um pouquinho dos lançamentos somente essa nova campanha mas tem muitas coisas legais muitas coisas bonitinhas muitas coisas interessantes mudanças de embalagem então coloco aqui embaixo se vocês querem um pequeno vídeo eu mostrando os lançamentos somente da campanha nova da campanha em janeiro fevereiro e março do abelha daí tá minha vida gostou do vídeo? não esquece de avaliar e deixar um like bem bonito bem seroso se inscrever aqui no canal meu amor pra você poder me ver mais vezes aqui ver minha cara preta mais vezes tem muitos vídeos bacanas aqui na nossa playlist abelha rainha então se você tá conhecendo a marca acho bacana você ir lá na playlist conhecer dar uma assistida nos vídeos que tem lá meu amor resenhas enfim tá um beijo meu amor aqui ó aonde? no seu coração meu amor e a gente se vê amanhã amanhã você tem uns aqui lindas e maravilhosas como todos sempre um beijo que você vai que você vai